Dona de casa, suburbana e Tuninho, típico carioca que possui a mais improvável das profissões, vagabundo. O casal não tem filhos. Como a peça se chama A Falecida, sabemos que ela vai morrer. Curiosamente, uma cartomante não confirma-se isso, gente. Pode ser que não, hein? O marido Tuninho possui uma paixão que não é mulher. É o Jimmy Vasco da Gama. Ele é torcedor fanático. O texto fala sobre a semana decisão do campeonato quando o Vasco disputa a final com o Fluminense. A peça, a trajetória desse casal é o encontro dos seus destinos. Coisas de Nelson Rodrigues. Então, A Falecida aqui no Cine Cultura. Quem nunca ouviu falar no SESI? Tantas coisas acontecem no espaço do SESI, as quais o gerente de projetos do SESI pode falar sobre isso. A importância hoje do SESI culturalmente para a população. Não só o SESI de São Paulo, todos os SESI são envolvidos muito culturalmente com o dia a dia de cada cidade, de cada região, de cada coisa que acontece na área cultural, principalmente de teatro. Alvaro, fala um pouco sobre esse trabalho e, sobretudo, homenagem a Nelson Rodrigues, centenário de Nelson Rodrigues. É um grande ano para nós. Com certeza. Como você disse, nós temos uma tradição em formação de plateias por todo o estado de São Paulo, começando aqui pela capital. Neste trabalho, nós temos artérias por todo o estado, nas nossas unidades operacionais, nas unidades onde o SESI também tem um teatro, ou também nas unidades onde nós temos outros serviços, mas que tem uma ação de cultura efetiva. Então, esse trabalho, ele passa várias linguagens, vários modos operandi de se fazer, pensar, refletir e produzir cultura. Então, o bacana e o essencial no nosso trabalho é, além da promoção, além da realização dos espetáculos e das apresentações artísticas, nós termos no nosso bojo, no nosso exercício de cultura, a formação. Junto aos nossos alunos, porque atualmente nós atendemos 500 alunos de cursos de artes cênicas, nós temos ações de mediação artística em cinema, em visuais, em literatura, na dança, no teatro. Então, assim, é um universo, uma plataforma de ações voltadas à cultura, não só para uma programação, mas também para a reflexão e a formação de uma sociedade muito mais, do ponto de vista da cidadania cultural. Parabéns, é muito bom ouvir isso agora falar um pouco sobre Nelson Rodrigues, centenário de Nelson Rodrigues, essa é uma grande homenagem até do próprio SESI abrindo espaço para ele. Então, e do Nelson, justamente, ele vem nessa tradição mesmo das artes cênicas que nós temos, e este ano, com toda essa programação que envolve debate, filme, exposição, caixa comemorativa, os dois espetáculos agora estreando, Boca de Ouro e a Falecida, e também nas ações do interior, também com leituras, também com produções das nossas oficinas de teatro, agregando todo esse pensamento artístico e também pedagógico sobre a obra do Nelson Rodrigues. E todos com a curadoria maravilhosa do Henrique Castro e a direção artística do Marco Antônio Brás. Esse é um grande sucesso. Para acompanhar a agenda do SESI, pode ser até um site que pode acessar direto. Sim, no www.cesisp.com.br Álvaro, muito obrigado. Muito obrigado. Cine Cultura recebe a musa do Cinema Nacional, sabe por quê? Porque ela fala do Cinema Nacional, Maria Luísa Mendonça, bem-vinda ao Cine Cultura, é uma honra. Uma honra também. Belíssima. E a gente tem todo um trabalho lindo, falando de Nelson Rodrigues, centenário de Nelson Rodrigues. Que homenagem, né? Que homenagem mesmo, que privilégio estar fazendo a Falecida no SESI, com o Marco Antônio Brás dirigindo, com um elenco de primeira. Eu estou muito feliz. Eu acho um projeto, assim, um privilégio. Não tem outra palavra, assim. A gente está ensaiando bastante. É um personagem incrível. Tudo de bom. O Marco já te deu a rosa vermelha. Eu fiz o Beijo no Asfalto. A matéria com ele ganhou uma rosa vermelha linda, que deu para todos os atores, até para nós, para fazer uma cobertura. Então, avisar o Marco a rosa vermelha. A cobre a rosa vermelha que ele apresenteia antes da peça. Pode deixar. Pode deixar. Marquei. Está registrado. Fala um pouco sobre a Zumira, essa personagem que tem tanto do Brasil nela. Eu acho que Nelson Rodrigues tem 100%. Acho que é uma linguagem para o brasileiro, antes de tudo, valorizar a nossa cultura. É ou não é, Luísa? É. A Zumira é incrível, porque, assim, ela vai criando dentro da cabeça dela um monstro, que é a Glorinha. E ela vai... Um monstro loiro ainda. Um monstro loiro que é. Eu pintei meu cabelo de preto para poder fazer. Então, isso é muito legal, porque ela vai se perseguindo de uma forma, e aí, no final, aquilo explode e ela morre. É uma loucura. Mas tem uma coisa dela morta em vida. Ela já procura, compra caixão, resolve toda a morte dela. Ela é de uma, é de uma, é de uma, é uma pessoa, tem uma patologia aí que é uma loucura. É loucura mesmo. Mas, assim, é... Você conhece alguém que já tem um caixão comprado antes? Eu conheci uma pessoa. Tinha um caixão na sala da casa dele. Uma coisa que a gente parece que fica celebrando a morte, né? Ela é a pessoa que está esperando ansiosamente a morte. Mas tem uma coisa também, eu acho que quando você, é o Vanitas, né? Quando você tem a presença da morte, né? Isso na pintura, isso vem. É também a celebração da vida. A gente, é para lembrar ali que a vida está aqui e que para lá todos vamos, entendeu? Uma certeza a gente só tem que todo mundo vai morrer, né? Isso é uma certeza. Mas, então, que a gente viva muito a vida. Agora, ela faz da vida dela uma preparação e tudo em função dessa percepção que está dentro dela mesma. Porque o nosso maior inimigo somos nós, né? Todo ator, quando ele começa a se formar, é um texto do Nelson Rodrigues. Você também estava lendo o seu trabalho. Você começou também, trabalhou, fez um texto do Nelson Rodrigues. Por que essa coisa do ator, o Nelson Rodrigues, essa formação, primeira encenação, é importante trabalhar com o Nelson Rodrigues? O Nelson Rodrigues é incrível. É um autor que ele te dá, ao mesmo tempo que ele te dá uma síntese, ele te dá muita profundidade. A síntese é muito profunda. Então, assim, são muitas camadas. Você vai trabalhando aqui. Eu amo. É um presente para qualquer ator. E quando você está começando, é um grande presente. Como é que você vai se desenvolvendo ao longo da sua vida e podendo ter mais camadas para poder colocar dentro desse texto, que existe e exige isso também, é um privilégio, assim. Você poder fazer, tem que fazer Nelson a vida inteira. A Luísa, do começo de carreira, e hoje a Luísa aqui, fazendo o Nelson Rodrigues, é uma mulher que mudou bastante, é uma atriz que evoluiu, cresceu, muito trabalho. Como que você trabalha hoje com isso, com esse Nelson Rodrigues? Não é o mesmo Nelson do começo, né? Com mais profundidade, mais camadas, com mais vivência. Então, isso só ajuda, é generoso. Isso é o bonito de envelhecer dentro da profissão, porque ela é generosa com você. Se você lê isso, se você foca nisso, se você constrói pelo fazer, pelo trabalho, né? E não pelo trabalho. Agora, falando em trabalho, eu quero falar um pouco da TV Brasil, que você é um programa de cinema, gente. Por isso que sou fascinada por essa mulher. E falar também, cinema nacional, também teve um trabalho em 2012, nem Mato Grosso, e mesmo uma coisa linda, vamos falar. Uma coisa maravilhosa, com o Bandido da Luz Vermelha, Luz nas Trevas, né, que é um... E eu amo a Inês, quer. Inês é... Helena Inês, né? Helena Inês é uma musa eterna, e uma mulher inteligentíssima, que fez um filme incrível. Então, assim... Só paixão por esse projeto do marido, é uma coisa linda, né? Nossa, é, e com as filhas, e com toda a equipe que ela envolve, como ela traz todo mundo, todo mundo quer trabalhar com ela. Então, foi uma honra, foi incrível. Eu adorei, amei. Eu falei com o Ney, falei assim, Ney, por favor, o Bandido da Luz Vermelha, como que foi esse trabalho, ator. Ele fala, não, minha carreira comecei como ator, depois eu virei cantor, e todo esse envolvimento que foi lindo. E, antes de tudo, o todo elenco, como foi trabalhado ponto a ponto. Agora, não falta mais divulgação desse trabalho tão bonito da Inês? Eu acho que mais salas de cinema, a mídia dando envolvimento maior com esse trabalho. É, eu concordo. A gente tem uma questão de distribuição que é seríssima, né? E isso não é só no Brasil também. Um dia você não implaca o filme em uma semana, ele já vai embora. Então, isso é muito complicado, é muito arriscado. Mas eu também tenho um lado, meu lado que é de amar muito cinema, que fica, o cinema fica. Então, passam anos, você tem aquilo ali, e... tá lá, né? Jurei mentiras e sigo sozinho Assuntos pegados Os ventos do norte não movem morinhos Um trabalho tão próximo com o Semana Nacional, hoje apresentando, divulgando, na frente de tantas coisas, conhecendo hoje o que é produção do cinema nacional, tanto de curta-metragem, de longa-metragem, como que é o nosso cenário hoje do cinema brasileiro? Qual é a sua visão? Eu acho que é rico, né? E é isso, não tem uma regra. A gente não sabe quando bota um filme se ele vai ser um sucesso, se ele não vai ser um sucesso. Eu aí venho o teatro aqui, eu acredito no processo, acho que a gente tem que se desenvolver, não pode parar, tem que ser muito perseverante. É muito difícil fazer cinema, é caro, né? É difícil, leva anos pra conseguir colocar ali. Eu acho que, eu acredito, era uma formação de um bom roteiro e depois uma equipe sintonizada e vamos pra lá. Porque isso fica. Eu... fica. Tá lá. E o patrocinador tem que saber disso e apoiar. Apoiar. Sim, muito. Porque cinema é incrível. O teatro, então, é uma loucura. A falecida, então, nem se fale. A falecida, então, nem se fale. Vai ser muito legal. A gente vai estrear 5 de junho aqui no SESI. Eu tô feliz com a produção de Célia e Selma. Por favor, Célia, por favor, não. Venha cá. Vamos até ela, vamos até ela, Luísa. Pronto. Por que que você foge? Por que que você... Essa mulher foi responsável por isso, de conseguir arrumar tudo. Eu não tenho... Tem uma frase que é assim, passar uma flanelinha, arranha. A Célia, eu acho assim, hoje uma das pessoas, Selma e a Célia, hoje falando teatro em São Paulo, são das pessoas que mais produzem, são das pessoas que mais traz alegria. Tanto pra nós, trabalhamos com teatro, acho que é uma grande honra, acho que estar ao lado dela e ter uma parceria de Célia. E aí, Célia, como que tá sendo agora? Centenário de nossa família. Não, é um presente tão absoluto que eu não sei nem o que fazer, né? Porque quando o Marco, o Brás falou que a gente ia pra Morente Forte produzir, a gente falou assim, meu Deus do céu. E aí, a Maria ter aceito o convite e o Marco ter aceito, o Rica ter aceito o convite, é um presente absoluto. Eu não tenho o que falar, eu tô sem graça, eu fico emocionada. Você que é o nosso presente, sabia? Você já viu isso? Uma atriz gostar tanto da produtora. É uma coisa, né? Maravilha, maravilha. Tchau. Não, tchau não, que tem um convite pra quem tá em casa. É ou não é? Por favor. Não, não é você, por favor. Por favor, fala você. Não, fala você. 5 de junho, estreia a falecida, mas... Julho, 5 de junho. Julho, não, peraí, vamos de novo. Dia 29 de junho, dia 29 de junho, estreia a Boca de Ouro, aqui no SESI, nesse palco, nesse teatro maravilhoso. Com o Marco, com o Marco Rica, encabeçando um elenco divino. Divino, direção do Marco Antônio Brás. E depois... E depois, no dia 6 de julho, porque 5 de feijado, estreia a falecida com esta divina Maria Luísa Mendonça, que fica até dia... Que fica conosco até o dia 2 de setembro. E a partir do dia 8, 8 de setembro, Lucélia Santos assume a Zumira, que é um projeto bem bacana também, que a Lucélia agora tá com outros projetos, depois a Maria Luísa vai fazer um projeto maravilhoso, que eu não sei se dá pra falar. Pode falar? Não, não sei. Não sei. Não sei. Cinema argentino? Que argentino? É teatro também. É teatro? Tchau. Obrigado. Então, depois eu faço uma peça com a Monique Gardemberg, que é um... É um Murakami, um bem contemporâneo. E aí vai ser bem legal. Esse negócio da Argentina que eu acabei de filmar na Argentina. Eu fiz um filme chamado Abis à Estrangeira, que é uma coprodução da videofilmes com o cinema argentino da Lita. O cinema argentino também é uma riqueza que não tem... Um conto chinês, uma coisa linda. É. Fora tantas outras coisas, né? E essa produtora também é incrível. Então, assim, foi muito legal. É um momento bonito. Tô filmando com... Gravando, na verdade, agora, na cinema. É televisão. Quanta coisa! Tem muita coisa. Tem muita coisa acontecendo. Com o Celton Mello dirigindo, a gente tá fazendo sessão em terapia que estreia em outubro na GNT. É isso aí, gente. Luísa, obrigada pela oportunidade. Obrigada mesmo, viu? E você que tá em casa, acompanha a falecida aqui no CESI. Sim. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.